Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pé Nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantar pra sair Perde o lugar Agora cadê seu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quara, quá, quá Quem riu? Quá, quara, quá, quá Fui eu Quá, quara, quá, quá Quem riu? Quá, quara, quá, quá Fui eu Ainda sou mais eu Você já entrou na de voltar E agora fica na tua Que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem tá na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo? Mas cadê, pois é Quem te viu e quem te vê? Quá, quara, quá, quá Que riu Quá, quara, quá, quá Fui eu Quá, quara, quá, quá Que riu Quá, quara, quá, quá Fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a Teresinha deu Que deu no Pira Que ficou sem nada ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de voltar E agora fica na tua Que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem tá na chuva só tem que se molhar Agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo? Mas cadê, pois é Quem te viu e quem te vê? Quá, quara, quá, quá Que riu Quá, quara, quá, quá Fui eu Quá, quara, quá, quá Que riu Quá, quara, quá, quá Fui eu O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá Que volta do mandingueira Mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá Que volta do mandingueira Mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá Que volta do mandingueira Mandinga de quem mandinga Quá, quara, quá, quá Quem riu Quá, quara, quá, quá Fui eu Quá, quara, quá, quá Quem riu Quá, quara, quá, quá Fui eu Legenda Adriana Zanotto